Olá pessoal, tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal Sony Studios, meu nome é Washington e estamos aqui para falar sobre perfumaria feminina, isso mesmo, eu falei que iria trazer mais vídeos sobre perfumaria feminina e cá estamos nós em mais um vídeo. Eu fiz nessa semana um vídeo sobre a linha Florata, eu trouxe dois, Florata Florata in Blue e o lançamento My Blue, então é um vídeo bem legal, confiram, vou deixar o link aqui em cima para vocês ou aqui em cima, não sei, no e-card, então dê uma conferida e hoje vou falar sobre dois perfumes da linha Make B de O Boticário, dois perfumes maravilhosos que eu achei, mas antes de prosseguir, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos que forem lançados, beleza? Vamos começar com o mais antigo, que é o Make B, o Barroco Tropical, nesse frasco muito estiloso, que vai remeter frasco como Yes I Am de Cacharel, Low Low de Cacharel, Angel Demond de Givenchy, esse frasco me remete também a um formato de um batom assim como Yes I Am, né? É uma fragrância muito sensual, sem ser vulgar, é um frutado cítrico, floralzão assim, delicioso com final madeirado, parece totalmente comum pelas notas que eu estou falando, mas é maravilhoso. Eu experimentei um Make B tradicional, um Make B Urban Balé, mas realmente esse aqui me chamou bastante atenção por ter assim uma abertura que me chamou bastante atenção. Ele é bem sensual, bem chamativa e pelo que eu curte sentir no punch, pelo que eu senti na fixação do perfume na minha pele, que durou assim acima de sete horas, eu acho que esse é um perfume que realmente deixaria rastros no local, rastros numa festa tranquilamente. Esse perfume é da linha de Make B, que teve como garota propaganda a Gisele Butcham, não sei se ela ainda participa da propaganda dos atuais. Qualquer caminho vai virar um desfile. Chegou a nova coleção Make B Barroco Tropical por Ronaldo Fraga. E é um perfume, é uma linha que também tem maquiagens e batons também, você mulher já deve conhecer muito mais do que eu. Esse aqui é um perfumaço. Em algum momento ele me lembra um pouco o La Vie Belle, mas não chega a ser um clone do La Vie Belle, nem tenta ser um clone do La Vie Belle. Tem alguma coisa ali devido àquela baunilha, aquela coisa um pouco atalcada que me remete ao La Vie Belle, mas nem tanto. E é um perfume que vale a pena conhecer e vale a pena até comprar, eu diria, porque é um perfumaço, um perfumaço realmente me chamou muito a atenção, eu nunca havia experimentado esse perfume até então e quando eu borrifiei eu fiquei estarrecido porque realmente tem uma grande qualidade. Lembrou alguns outros importados? Sim, lembrou porque hoje está bem difícil um perfume não lembrar outros perfumes. mas esse aqui realmente me pegou de assalto, gostei bastante desse Make B do Barroco Tropical, é um lançamento de 2014, ele foi assinado pelo Rafael Marano, o perfumista e gente, gostei pra caramba, gostei pra caramba esse perfume. uma delícia, uma delícia realmente esse perfume, um perfume pra mulherão, se você quer chamar atenção, esse perfume aqui é uma ideia para você. Eu não sei se ainda fabrica ele, acho que ele foi descontinuado, tanto ele como a linha anterior da Make B, pra poder dar lugar a uma nova linha com um frasco diferente que eu vou mostrar um deles agora, então caso vocês saibam se foi ou não descontinuado, comentem aí no vídeo, beleza? Mas vamos passar para o próximo, que é o Make B Rosé, que já está aqui na fita olfativa. Que perfumaço! Também lembra um pouco outros importados, eu diria que tem um pouquinho que vai lembrar o perfume Wee, o Escapim 245, vai lembrar também um pouco do Caroline Herrera, do Good Girl também um pouco, mas mesmo com essas lembranças misturadas, eu diria que depois da evolução ele tem uma identidade muito própria, né? E eu vou mostrar para vocês como é que é o frasco que está aqui, deixa eu pôr aqui a fita olfativa do lado. Olhem só esse frasco, ficou bem legal, bem legal mesmo. Um frasco muito, muito sofisticado, muito bonito realmente, ficou bem claçudo. Vou mostrar para vocês as diferenças, a diferença de frasco é bem gritante realmente, olhem só, bem diferente. Esse aqui, ele abre também frutado, ele tem claro o seu lado floral, mas o diferencial desse perfume é que depois de um tempo, ele fica com um cheirinho, com um cheirinho de bolacha doce, aquelas bolachas champanhe meio adocicada, um frutado meio quente que remete a sobremesa, apesar de ele não ser um perfume assim, gourmand, ele tem essas nuances que vão lá para o lado gourmand, só que ele é bem sofisticado, bem sofisticado realmente. Um perfume que eu diria que vale muito pelo seu preço, muito pelo seu preço. Ele está em torno de R$130, acho que no Boticário R$130, R$120, mas você consegue achar o nosso brechote de perfumes por R$100, R$90, dependendo da disponibilidade, beleza? Esse aqui está disponível no nosso brechote, ele também está por enquanto, porque eles vendem muito rápido. E realmente, esse Make B, o Rosé, assim como o Barroco Tropical, realmente do Boticário foram alguns que me impressionaram. Esse Barroco Tropical aqui, gente, que perfume gostoso de sentir. Muito gostoso realmente, super sensual, sem ser vulgar. E esse aqui, esse Make B Rosé, ele pode desagradar algumas pessoas, porque chega uma hora que ele fica com um cheirinho de bolacha, champanhe, um cheirinho de burro, um cheirinho mais quente. Esse Barroco Tropical, ele é adocicado, ele é frutado, ele é floral, mas ele não dá uma esquentada, ele continua frutado, meio que frio, eu diria, e sensual. Já esse aqui, o Rosé, ele também tem essa pegada frutada, pegada floral, mas ele dá uma esquentada devido à baunilha dele, e também ele tem uma nota de aveia. Então, você que pensou que nota de cenoura no Essencial Mirra masculino era diferente, e essa nota de aveia aqui, hein, gente? E vou falar para vocês, é um perfume que tem cheirinho de bolo, cheirinho de bolacha, cheirinho de cookie, é muito, muito gostoso, realmente. Então, vocês têm que conhecer esses dois perfumes. Se vocês já conhecem, comentem aí no vídeo. Mas, realmente, esse Make B Rosé, gostei bastante. E esse Make B Barroco Tropical, esse aqui, ele é de 2021 lançamento. O Make B Rosé, junto com o seu Make B Gold, que saíram os dois. Já esse aqui, de 2014, tá? Então, tem uma diferença aí de lançamento bem distante. Eu não sei se vocês podem encontrar esse aqui ainda no Boticário, se ele já foi descontinuado também, junto com o primeiro. Mas, esse aqui, no Frasco Novo, assim como o Gold, é certeza que vocês podem encontrar nas lojas do Boticário, e podem experimentar também. E eles também estão disponíveis na nossa loja, no espaço Sônio Parfums, aqui na Penha. Então, vocês podem até lá, borrifar, experimentar, ou até fazer um decante, pra vocês saberem se vão gostar ou não desses perfumes, hein? Então, tá aí a dica. Perfumaria feminina, dois perfumes muito sensuais, dois muito sensuais, realmente. Muito diferentes, gostosos de sentir. Tem uma pegada que vai lembrar alguns importados, mas nada demais. Não vai aparecer um clone, não vai aparecer qualquer perfume. E vocês vão se destacar bastante com esses dois perfumes. São dois perfumes que destacam realmente, que é o Make B Rosé, lançamento, e o Make B Barroco Tropical. Dois perfumes, dois perfumaços femininos, que vocês vão arrasar se vocês utilizarem esses dois perfumes, hein, gente? Então, ficou aí. Depois, eu trarei outros vídeos de perfumaria feminina, outros diferentes, de repente, da Natura, do Adavon, de repente. Mas, fiquem atentos aí ao canal e nos deem ideias de outros perfumes femininos que vocês queiram, que nós falemos aqui no canal. Beleza, gente? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abração perfumado pra vocês todos e tchau!